Ok, comecei. Are we supposed to see the slides? I don't know. You want to see the slide? I guess. Ok. Ok, someone has to tell me to change the slide. Next, Proximo, PowerPoint. You have to tell me, I don't know when to do it. Ok. Ok, continue. Next slide. Ok, next slide, Steve. Então, tema do nosso trabalho, meu trabalho em conjunto com o Madison aqui no Brasil. Nós organizamos essa apresentação para levar a vocês informações sobre o estado da arte do sign writing aqui no Brasil, né? Qual a diferença se compararmos com as pesquisas brasileiras e os demais países, os avanços, a questão da aceitabilidade do sign writing no país. Nós percebemos que o Brasil demonstrou uma aceitabilidade com a escrita de sinais bastante grande se comparado aos outros países pelo mundo. Então, a gente tem uma evolução da escrita de sinais que é bastante evidente através de pesquisas desenvolvidas há algum tempo. Ok. 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 A Maria está preocupada com o som, alguma coisa, enfim. Desde 1996, então, iniciamos algumas pesquisas com o professor, eu juntamente com o professor Rocha e eu o conheci, na verdade, através de um encontro, uma oportunidade, onde foi criado, então, um projeto, o SignNet, né? De sua autoria, nós iniciamos um trabalho em conjunto e este sistema se demonstrou bastante interessante para a realização da escrita de sinais, né? Aqui no Brasil. Ele demonstrou uma capacidade, uma potencialidade bastante importante no que se diz respeito aos testes que foram desenvolvidos através da escrita de sinais, a possibilidade da organização através dos símbolos, dos movimentos, dos parâmetros fonológicos. Então, esse sistema, esse teste inicial que fizemos com a nossa pesquisa, revelou essa grande potencialidade do programa, né? Então, a gente iniciou a sua aplicação numa escola de surdos. Escolas inclusivas no sul aqui do país, onde existem muitos surdos frequentando escolas. Então, nós percebemos que a escrita de sinais inserida ali seria mais, seria ideal por conta da presença desses surdos. Então, começamos a apresentar aos jovens essa possibilidade e eles ficaram extremamente ansiosos por conta da identificação que tiveram, né? Com a língua de sinais, através da escrita e do seu registro escrito, através do sistema. Então, foi possível verificar isso através dessa experiência com esses jovens. Então, foi discutido com professores, com equipe pedagógica, com as famílias dessas escolas, com os alunos surdos. Foi apresentado a eles esse novo sistema, o signwriting. Aí, a gente teve como retorno algumas manifestações de que o signwriting estaria bloqueando o acesso à língua portuguesa. Mas não, nós conseguimos demonstrar a eles, naquele momento, que o signwriting poderia ser trabalhado em conjunto, concomitante com a língua portuguesa. Sim. E que... E que difundido, poderia ser difundido mais rapidamente, com mais eficácia, através da internet. A produção dos materiais seria bem mais, seriam bem mais fáceis por conta das tecnologias. Então, inicialmente, trabalhamos com a literatura infantil, fizemos a adaptação do livro Uma Menina Chamada Cauana. Então, a gente não se utilizou apenas de dicionários para essa adaptação. Nós obtivemos o resultado através do uso de vários recursos, né? Então, em 1999, nós conseguimos uma verba, eu e o professor Rocha, para a organização de um projeto para ser utilizado como suporte para o ensino do signwriting nas escolas e através de oficinas, né? Então, inicialmente, a gente teve algumas dificuldades por conta das barreiras, das dificuldades de acessar esses contextos escolares e para que fosse aceita a nossa proposta, né? Então, inicialmente, nós tivemos algumas limitações. O terceiro PowerPoint é... Oh, sim. Ok. PowerPoint. Slide número 3. Slide número 3. Yes. 2000 years of... After that one, yes. Go to the next one. Steve? Ok. Então, o primeiro dicionário de distribuição gratuita era um dicionário bastante denso, um dicionário bastante conhecido de Capovilla, né? Ele proporcionou a difusão do signwriting aqui no Brasil por conta de ser um dicionário trilingüe, né? E aí, quando chegava nas escolas esse material, as pessoas ficavam um tanto resistentes por conta do seu volume ser muito grande, ser muito pesado e as pessoas não demonstravam interesse sobre esse material, né? Mas, por outro lado, ele seria uma forma de difusão do signwriting também nas escolas para os intérpretes, para o aprendizado dos intérpretes, para que eles pudessem também agregar mais conhecimento sobre a escrita para os instrutores, professores, né? Que pudessem trabalhar a partir desse material, né? Então, mas a gente teve aí um pouco de resistência, então a gente pensou, porque eles pensavam muito na importância da língua portuguesa, né? E aí, nós, através da nossa iniciativa, tentamos demonstrar que eles poderiam realmente ter vantagens se aceitassem o uso desses materiais, enfim. Seria uma oportunidade interessante, através de cursos, enfim, para esses instrutores, intérpretes. E aí, passando agora para os anos seguintes, 2006, 2008, nós tivemos aí a oportunidade da criação do curso de Letras Libras para a formação de professores de Libras e intérpretes aqui no Brasil, né? Em modalidade, na modalidade à distância. E inseridas no currículo estavam, então, essas três disciplinas de escrita de sinais para professores de Libras e intérpretes. Uma novidade bastante interessante e aí nós tivemos algumas reações dos alunos, algumas reclamações sobre o porquê, qual a vantagem dessas disciplinas por conta de que, para eles, naquele momento, parece que não havia nenhum sentido inserir essas disciplinas no currículo. Porque, obviamente, nunca tinham visto isso antes, né? Não tinham acessado, nunca tinham tido oportunidade do contato. E aí, no final das três disciplinas, a gente percebeu que houve uma abertura grande à aceitabilidade da escrita de sinais e aí um entendimento melhor. Next slide, please. Next slide, please. E aí começaram, então, as produções científicas sobre a escrita de sinais. Aí nós temos mais de 20 pesquisadores tratando do assunto em nível de mestrado, doutorado, não somente no sul do Brasil, mas espalhados pelo território nacional, norte, nordeste, centro-oeste, em São Paulo, por exemplo. Há muitos pesquisadores se dedicando tanto à área da educação, às áreas das tecnologias, da linguística, que têm se dedicado aos estudos também de tradução e interpretação e trabalhado também com a escrita de sinais. Então a gente vê um crescimento bastante grande e a inserção da escrita de sinais em diversas áreas. E aí são mais de 20 pesquisadores que têm mostrado a possibilidade da escrita de sinais e o seu desenvolvimento nessas áreas em que pesquisam. Next slide, please. Next slide, please. Agora eu gostaria de mostrar alguns materiais, alguns livros já publicados, livros da literatura infantil, que não são... O Madison também tem algumas produções, né? Aqui nós vemos, em específico, a literatura infantil, né? Mais enfocado, então, sobre as crianças, o público-alvo são as crianças, né? E aí a produção desse material. E em seguida nós temos outras publicações no próximo slide. Next slide, please. Isso, ok. Outras produções. E a barra, em seguida... Mariane, só um pouquinho. Next slide, please. Next. Aí nós temos, ok, uma placa onde foi... Essa placa está em uma biblioteca pública do Amazonas, onde nós podemos visualizar em vermelho, abaixo, uma tradução feita em escrita de sinais pela Débora Campos. Então, uma nova proposta, uma placa de uma biblioteca que contém todas as informações e, logo abaixo, a presença da escrita de sinais nesse registro, né? E, então, há diversos materiais de apoio já difundidos no Brasil e aí que demonstram, agora, os trabalhos que estão sendo realizados. Agora, o Madison pode passar a explicação do Libras de Escrita, que é uma produção importante. Passo a palavra para o Madison agora. Ok. Então, no ano de 2008, nós iniciamos... eu iniciei o estudo no curso de Letras Libras. Antes, já havia o dicionário Capovilla, né? E onde constava o sign writing, né? Então, comecei o estudo sobre isso neste ano. Foi a primeira vez em que me deparei com este sistema e fiquei bastante impressionado. E, dentro da... isso, na disciplina que eu cursava, escrita de sinais 1, 2 e 3, foram disciplinas realizadas no curso, né? E, aí, eu senti vontade, o desejo de estudar mais a fundo isso. Então, iniciei uma pesquisa, uma busca intensa na internet sobre a escrita de sinais, como que ela estava acontecendo nos diversos países pelo mundo. Aí, encontrei como referência Valerris, o Tom e as pesquisas aqui no Brasil também, os dicionários, DVDs, teses, diversos materiais. Eu fui em busca disso, né? E os encontrei através dessa pesquisa. Depois, eu e minha esposa, nós identificamos outros materiais bastante interessantes. E, aí, começamos a haver uma oportunidade, né? E, aí, nós pensamos, como que a gente poderia criar um livro, uma publicação, né? Que servisse... Poderia... next slide, please? Que está no próximo PowerPoint. Ok? Ok? Esse? É esse, Madison? Ok. 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 Então, este livro que está aí, este é o sinal do livro, né? Sinal de identificação do livro, Libras Escrita. Tem dois capítulos apresentando a história do SignWriting, mostrando já o seu trajeto, a sua trajetória no país e em diversos outros países, né? As pesquisas envolvidas, por exemplo, por Mariane Stumpf, outros aqui no Brasil, outros pesquisadores brasileiros, então, que têm servido como suporte a surdos e ouvintes no aprendizado da língua de sinais e da Libras em específico e da sua escrita aqui no país, né? Então, neste livro, a gente ainda apresenta, passo a passo, né, de como desenvolver esse aprendizado, desde o nível básico, né, as direções de mão, todas as questões fonológicas da língua, então, as configurações de mão, todos os elementos e as especificidades da Libras. Nós temos aí, fotos, são sinais da língua de sinais e, na verdade, o livro que eu desenvolvi, Barreto e Barreto, no caso, eu e minha esposa, da editora, da editora, o nome da editora é Libras Escrita, né, então, a responsável pela publicação, o sinal é este, de identificação, Libras Escrita, é um desenvolvimento nosso, com o objetivo de difusão da escrita de sinais, ou de sign writing, aqui no Brasil. Next slide, please. Next slide, too. Click on the slide, yeah. Ok. Ok. Ok, Madison. Então, aqui nós temos, vemos jogos, Libras em jogo, né, e aí nós temos as configurações de mão, todas as configurações referentes à língua de sinais brasileira, então, sinais, esse é o sinal do jogo, o sinal de identificação do jogo em Libras, né, esse jogo que está na sua segunda edição, que traz, então, as configurações de mão, em detalhes, como a numeração de identificação, a identificação da palma da mão, do dorso da mão, então, esse jogo é todo realizado na sua forma bilíngue, né, Então, aí nós temos ordenados de maneiras em categorias, por exemplo, cores, aí nós temos o primeiro, o segundo e o terceiro grupo das cores e das configurações de mão em língua de sinais, a configuração de mão em Libras e em escrita de sinais, né. Aí temos as regras, o manual do jogo em português, em Libras e em sign writing também, então, está tudo identificado dessa maneira, então, tem exemplos de sinais específicos da Libras, todos, então, são identificados nesse jogo, juntamente com as regras, né, que constam nele. Next slide, please. Agora, ok. Então, no ano passado, em 2013, nós criamos um curso de escrita de sinais à distância, um curso online, realizado, então, via internet, escrita de sinais 2.0, direcionado ao público ouvinte, estamos aí no desenvolvimento para o curso específico para surdos, que em breve será realizado e concretizado, então, nesse curso direcionado aos ouvintes, nós temos diversas, trabalhamos com a metodologia através de filmagens, aí temos passo a passo o aprendizado da escrita de sinais, e aí temos aí, no aguardo, o curso que será direcionado aos surdos, eles têm aguardado, é um projeto que está em andamento, então, voltando sobre o curso direcionado aos ouvintes, foram mais de 50 alunos de 16 estados, 16 dos 26 estados brasileiros, e uma aluna, né, que é de Portugal, que frequentou esse curso também, que é a Rafaela, né, que estava anteriormente apresentando aqui o seu trabalho, né, aqui no simpósio. Então, na verdade, esse curso é bastante interessante, porque um ano antes, em 2012, nós já havíamos feito uma divulgação através de oficinas, né, uma divulgação sobre o sign writing na capital de Minas Gerais, em Belo Horizonte, e então, foi um curso, uma oficina ofertada presencialmente, em que os alunos puderam acessar algumas informações, porém, outros estados do país nos questionavam e nos pediam a oferta desse curso, só que a possibilidade de irmos a esses lugares ficou bastante difícil, por conta do tempo, então, por conta disso, pensamos em criar um projeto que desse acesso livre e via internet, né, que fosse mais fácil, então, online, para o acesso dessas pessoas, desculpe. E aí, criamos metodologias, depois, mais adiante, eu vou explicar como, na outra palestra, né, mais à frente, eu vou explicar como que se deu a metodologia de desenvolvimento do curso. Então, esse curso à distância, ele, então, é direcionado à escrita, não somente à escrita de sinais, mas à escrita de sinais como suporte aos ouvintes e surdos para o seu aprendizado, né, da língua de sinais brasileira, por conta de que há conteúdos que visam os aspectos linguísticos da língua, desde a fonologia, fonologia, morfologia, dentre outros níveis linguísticos da língua de sinais brasileira. Então, esses alunos têm acessado esse curso, né. Alguns deles, alguns deles já iniciaram cursos na sua cidade, já estão criando cursos específicos com professores dentro de universidades, faculdades, em nível de pós-graduação, eles mesmos têm fundado os seus cursos, e o que me deixa bastante feliz e orgulhoso, porque a intenção realmente é difundir o sign writing no país, em território nacional. Então, essa é uma forma de eles também ofertarem nas suas cidades, né, a escrita de sinais. Next slide, please. Next. Ok, Marston, é este? Ok, ok. 2013. Nós criamos em 2013, então, na internet, nós já temos a escrita de sinais, o Libras escrito, aí nós criamos fanpage, blog, e blogs de Libras escrita, no Facebook, né, então, a gente, inicialmente, tinha pensado em criar algo bem simples, né, bem básico, porém, o interesse foi bastante grande sobre a escrita de sinais, e aí as questões vinham, chegavam, e a gente começou a ampliar mais, com fotos, mostrando as possibilidades da escrita de sinais, frases e traduções para a escrita de sinais, com material vasto e bastante interessante, por conta de que as pessoas puderam ali interagir e se contactar, né, fazer os contatos, demonstrando suas curiosidades, enfim. Então, a gente conseguiu mostrar, através disso, a potencialidade da escrita de sinais, a possibilidade de registro das expressões faciais, movimentos do corpo, né. Antes, obviamente, era algo que impressionava, porque ninguém conhecia muito, né, o sign writing. A partir do acesso, através desses recursos, as pessoas começaram a entender, a compreender mais a escrita de sinais, que é uma escrita que privilegia os aspectos visuais, movimentos de boca, de face, expressões não manuais, é uma escrita que consegue o seu registro completo, né. E no blog, então, o que nós tínhamos, o que nós temos? Duas possibilidades. A questão da, o objetivo da informação, da divulgação da língua de sinais para ouvintes, tradutores, intérpretes, então, demonstrando ali o que, as possibilidades para esses grupos de profissionais, o conhecimento, ofertando conhecimento profundo também da língua de sinais, ajudando no trabalho dos intérpretes, intérpretes a facilitar o seu trabalho através disso. Então, é um suporte, um recurso importante. A outra possibilidade do blog é colaborar com as pessoas que estejam aprendendo, os aprendizes de língua de sinais, para que eles acelerem o seu processo de aprendizagem, por conta de que as dúvidas podem ser sanadas ali, né. Então, tem diversas questões, além de metodológica, dentre outras, são questões que podem auxiliar essas pessoas nas suas dúvidas acerca da Libras, né. Next, please. Ok, agora, fazendo um fechamento sobre o que foi dito, né, como a gente está traçando uma trajetória desde 1996 da escrita de sinais no país, né, a gente percebe que a escrita de sinais ainda tem muito a desenvolver nela aqui no país. Ela é tanto interessante para os ouvintes quanto para os surdos. Vejam aqui já a criação de diversos cursos em vários estados, a literatura, as publicações literárias, esses jogos têm colaborado para essa difusão, para o ensino da escrita de sinais para crianças surdas, também para pessoas, outras pessoas que tenham interesse sobre a escrita de sinais. Mas é óbvio que ainda nós não estamos com isso definido. Há muito o que se fazer, o caminho é bastante longo, o trabalho ainda é necessário, o desenvolvimento, né, da escrita de sinais no país é muito incipiente, nós precisamos dar continuidade com isso, né. E aí a gente quer, como desejo, como sonho, que as pesquisas continuem sendo realizadas e que se essa difusão aconteça, seja ofertada ao país todo, então, enfim, que isso tome o andamento de forma positiva e que chegue a diversos lugares e espaços. Agradeço a professora Mariane, que é uma precursora da escrita de sinais no país e aos demais envolvidos com a escrita de sinais. Obrigada, era isso. Finish. Finish. Obrigada. It's okay. I don't have a chair, but that's all right, doesn't matter. Hi, that was good. We're getting another chair. No, you can't sit in that. You sit with this one. Not that high. We won't have to sit together. Here we go. Hi. Can you see? Oh, you can't see us, so I gotta click on us. Hi. Thank you, thank you, thank you. Obrigada. Obrigada. That was very fast. You have some time more. Let's see what's happening. I'm so happy. I don't have to sit together. I don't have to sit together. Yes, Mattson. We have a little more time. Let me take a look at the question and answer. Dali has a question about the avatar. that's from the previous presentation, Mattson, and Mariana. Rafa, Rafaela, Cota, Silva. Mattson, can you see the questions in the area? Just a second, please. Just a second, please. Of course. Of course. Tem uma questão, parece. What's the rest of the question? Um, if there is one? You cannot see. Okay. I know, Giselle, I don't know if you want to talk, you know, from English to Portuguese. But this is from Rafaela Cota Silva, and she wrote it in Portuguese, and you can't see it. So, she says, I'm not sure. Keep up the good work, yeah. Very good, Mariana. Yeah, yeah, right. No, no, no. I want to learn Portuguese properly. But anyway, that was very nice of Rafaela. Can you tell Mariana, please, that we just got that message from Rafaela? Message? Or Giselle? Acho que a Mariana não está vendo. A Mariana não está vendo. And I think Mariana can't see us. Ah, I'm sorry about that. I don't know why. No, she doesn't see us. Oh, wow. It's technology. The technology is confusing, isn't it? It really is. There are times when we don't even understand ourselves. We don't know why. Yeah, is Mariana back? Oh, good. Madison está dizendo que a Rafaela agradece e parabeniza pelo trabalho através de uma mensagem anteriormente enviada, né? Então, agora a Mariana consegue compreender. Ela está visualizando o Madison, parece que sim. Então, ela parabeniza pelo trabalho. Enviou essa mensagem aqui no Hangout em português. So, as far as other questions and answers go, I'm going to look for a little bit more, but I don't think I see any for you other than Rafaela saying how much she liked your presentation. Right now, that's all. But sometimes we get questions and answers later. Or questions, I should say, in this spot later. So, we will write to you and send those to you.